Virgem da Penha, minha alegria, Senhora Nossa, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Salve, Senhora da Penha, Rainha dos Céus e da Terra, Mãe Imaculada do Redentor, fonte de misericórdia e refúgio dos pecadores, doçura e alívio de todos os nossos sofrimentos, que no Monte Sagrado da Penha vos dignastes revelar ao vosso servo Frei Pedro Palacios os prodígios de vosso coração de mãe. Eis-me aos pés de vossa milagrosa imagem para expor-vos à minha aflição e suplicar o milagre da graça. A vosso suspiro com fervoroso alento, gemendo e chorando a vossos pés e implorando a vossa compaixão. Enxugai o pranto de quem vive desterrado neste mundo com o vosso amor. Sede minha advogada junto a vosso Filho Jesus e a Ele me levai depois da caminhada desta vida. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem da Penha, Mãe, Rainha e Padroeira Nossa. Amém. Quarto dia da nossa novena, a conformidade com o Senhor, até mesmo nos sofrimentos. O quadro com a estampa de Nossa Senhora que trouxera consigo era a maior riqueza de Frei Pedro Palacios. Era sua companhia e sustento de sua missão. Certa ocasião, o bom religioso notou que o quadro da Virgem não se achava mais, como sempre, no seu nicho. Pensando que o quadro havia sido roubado, Frei Pedro Palacios foi tomado de grande tristeza e profundo sofrimento. No entanto, apesar de suas aflições e de suas dores, nenhuma queixa amarga escapou de seus lábios. Afinal, ele sabia e ensinava que os sofrimentos enviados por Deus devem ser aceitos por nossas almas com a maior conformidade possível. Pelo exemplo de Frei Pedro Palacios, saibamos aceitar a vontade de Deus, até mesmo em nossos sofrimentos. Em vez de ofendermos a Deus com palavras de desespero, confiando na proteção da Virgem da Penha, procuramos sempre tirar espirituais vantagens de todas as provações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois que em vós carregastes, vivo está em nosso meio. Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe Nossa, que vos dignastes abrir neste santuário a fonte das vossas graças mais singulares. Eis-me, prostrado aos pés de vossa veneranda e milagrosa imagem. Suplico-vos, ó Nossa Senhora da Penha, livrai-nos a mim e aos que me são caros dos males que nos afligem e concedei-nos os favores de que necessitamos. Deus, ó Mãe de Misericórdia, pela sagrada paixão de vosso divino Filho, pelas dores e angústias de vosso coração materno, tende compaixão de mim. Não me deixeis sair deste vosso santuário sem que primeiro tenhais apresentado ao vosso caro Jesus minhas ardentes súplicas. abençoai-me, ó Minha Mãe, espero em vós e sei que não esperarei em vão. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar, vos dê a sua graça, sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vem, Virgem Mãe das Alegrias, ao mundo trouxestes o nosso Redentor, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou.